Olá pessoal No Contexto, obrigado por vocês estarem na nossa companhia do nosso canal E hoje o canal No Contexto traz Idade Média na veia Professor Anderson, aqui do meu lado, faz um trabalho sensacional, um trabalho histórico Todo o resgate da Idade Média por meio de alguns materiais Por exemplo, essa espada aqui, foi o próprio professor que fez E vocês vão conhecer hoje no canal o trabalho dele, tá certo? E também vocês vão colocar todas as redes sociais Para vocês que querem conhecer mais profundamente sobre o trabalho dele E também ir lá nas redes sociais dele, tá certo? Seguinte, o professor está hoje no CC Floripa Drops, tá certo? E ele está aqui compartilhando o seu conhecimento E hoje o canal é sobre isso Lembrando que é sempre importante prestigiar o canal fazendo, dando um like Compartilhando com os amigos, se inscrevendo Porque você valoriza o trabalho jornalístico deste canal Então com vocês, professor Anderson e seu trabalho maravilhoso Confira aí Professor, fala pra gente um pouco do seu trabalho Claro, prazer, obrigado aí pro pessoal estar prestigiando a gente Meu nome é Anderson, sou professor de História Então uma das práticas que nós temos é de reconstruir os equipamentos da Idade Média Principalmente os cavaleiros medievais Então reconstruímos as espadas, os escudos, as armaduras Então vou apresentar aqui pra vocês algum equipamento que a gente trouxe aqui pra nossa exposição Bom, nós temos então várias peças, né? Nós sempre tentamos estudar as fontes Então, por exemplo, essa massa Ela é uma massa normalmente utilizada entre o século XI a XV Ela é feita com cabo de madeira nobre Uma corda de fibra natural E a ponta de aço Certo? Aqui nós temos também um elmo medieval Certo? E aqui é um detalhe, se você quiser Na cota de malha Cada anel é trançado manualmente Fazendo um design chamado 4 em 1 Isso, eles faziam o trançado mesmo Exatamente, né? Ó, um truque também Como é o nome? É, essa aqui chama Manopla Isso, é bem interessante Porque o nome vem de uma família da Itália Chamada Manopolo Que durante 200 anos produziram exclusivamente esse tipo de proteção Então daí a peça, que é Goutlet em inglês Em português é chamada Manopla Provavelmente por conta da família Manopolo da Itália, né? Pra vocês verem Certo? Isso, dá pra ver que segura Que protege bem Meu jovem, você pode me ajudar num teste aqui? Deixa eu fazer aqui o mais Ó, um voluntário Você tem que deixar a arminha ali Ó, segura, bate aqui, vai Não, do outro lado, senão, do outro lado Ao contrário Segura sempre Pode bater à vontade, vai Muito obrigado, jovem Deu pra divertir? Então como você pode ver A armadura funciona A armadura realmente tem essa função de proteger Um dos equipamentos mais iconográficos da Idade Média É a espada longa Certo? Feita então com cabo e lâmina de aço Guarda cruciforme Ela precisava de uma técnica muito mais avançada do que pra fazer uma massa Porque o tratamento térmico deve ter uma espada muito rígida Mas ao mesmo tempo tem que ser flexível Pra que não quebre Então não era fácil o ferreiro produzir na Idade Média Esse tipo de processo Mas ao mesmo tempo, por isso mesmo, era muito valorizado Vem cá, jovem, de novo Só toma cuidado com o fio, né? Estou de armadura Pode bater qualquer lugar que não tem Vai Isso Lembrando que eu também estou de armadura aqui Muito obrigado, jovem Foi? Mostra o detalhe da espada E essa espada o senhor mesmo faz, professor? Isso, exatamente Mas para dessa, há quanto tempo pra fazer? Ah Mas depende muito dos detalhes, né? Mas mais ou menos umas 200 horas, né? Porque quando você vai fazer o tratamento térmico Nem sempre você acerta na primeira Então, além de terminar a espada Normalmente a gente tem que fazer tratamento térmico Então, no nome de três lâminas eu termino uma Porque às vezes as outras duas podem não ficar muito boas E se ficar quebradiço, fica perigoso Então, tem que estar sempre bem cuidado O tratamento térmico Esse escudo, o kite É o mesmo do meu símbolo Certo? Então, qual é o objetivo, né? Esse escudo, ele é bem específico Da época dos cavaleiros Se você for ver um romano Um viking Eles têm escudos diferentes Mas apenas nessa época que você tem esse escudo Por que ele tem esse formato, né? Ele tem esse formato porque O cavaleiro já usava a perna de armadura Então o escudo meu precisava ser muito longo Para proteger embaixo Aqui já está suficiente Essa abertura Permite que eu olhe para os dois lados E com o fato de eu estar usando um capacete Só um golpe muito forte que eu tenho que defender Golpes leves e rasantes O Elmo já vai proteger Vamos supor que a pessoa não queira usar um escudo pesado Então ela pode usar um escudo mais leve Isso Esse é um broquel É um escudo muito leve Né? Normalmente associado com infantaria Nosso voluntário E aí? O que você acha? É pesado esse escudo? Não É muito fácil, né? Faz os movimentos de defesa com ele Certo? Então Tanto lutadores mais leves Como quisessem basear em velocidade Podiam usar o broquel Que é um escudo menor Em vez do tradicional Card Shield Inclusive o nome dele em inglês É Buckler Então normalmente Quando ele andava no quadril Com o Buckler e sua espada Fazia um Swash E daí o nome Swash Buckler Ou capo espada Que normalmente vocês pensam No piratas do Caribe Mas começou com o broquel, tá? Obrigado, jovem Mostra aí Para ver os detalhes aí Certo Então o broquel é feito com bosta de aço Alguns eram feitos com madeira De aço era mais comum Porque é mais resistente No começo da Idade Média Era de madeira No final Com aço Normalmente ele tem uma empunhadura em madeira Para você poder segurar E fazer os giros Para poder defender aqui Ou defender aqui Certo? Mostra um detalhe Do nosso escudo Para o nosso Internauta É Tá assurrado, né gente? O escudo já foi feito em 2009 Tem mais de 10 anos Então tem muitas marcas de espadadas já E tá usado Se vocês quiserem saber mais Hoje em dia Existe um esporte Chamado esgrima histórica Ou combate medieval E até mesmo arquearia tradicional Você pode saber mais no Lutas Medievais Temos página no Instagram E Facebook Tchau 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 É isso aí pessoal Hoje Hoje nosso assunto no canal No contexto foi São instrumentos medievais Com o professor Anderson Espero que vocês tenham gostado Aproveitem e vá lá Acompanhe o trabalho dele Que é maravilhoso Nós já passamos no canal Todas as redes sociais Do professor Eu acredito que você vai ganhar muito Conhecendo esse trabalho maravilhoso Aquele recadinho de sempre É importante se inscrever no canal Ok Dá um like Compartilhar com os amigos É como eu sempre digo O canal no contexto É aquele canal que valoriza As pessoas A cultura de Santa Catarina E as coisas boas Que o nosso estado tem Tá certo Então pessoal É isso Muito obrigado Por vocês estarem nos assistindo aqui E valeu Fique com Deus Tenha uma ótima semana Lembrando que todo sábado Tem um vídeo novo no canal Beleza Valeu pessoal Valeu professor Muito obrigado E a parceria Tá bom Espero que seja A primeira de muitas Tchau Hoje o nosso assunto Vai ser aquelas Obras raras Da imprensa Catarinense E ao meu lado Está o Azemi Que é o cara Que manja Muito de obras raras Aqui na biblioteca Pública De Florianópolis De Santa Catarina Perdão E aqui do meu lado Ele está com uma edição Original Original É do jornal O Moleque Do poeta Cruz e Souza Ele vai falar também Dessa obra Que é original Quer dizer Tu imagina Você às vezes conhece O Cruz e Souza E acha que Ele é apenas um poeta Mas não Ele fez um jornal Em 1885 Então você vai conhecer também E outras obras Como obras específicas Na língua alemã Enfim Vai ser um programa Muito bacana E aqui do meu lado 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 E aqui do meu lado